Opa, a Romelete Perdrive de hoje começando com a confirmação de Duna 2. Vem comigo pra você saber todos os detalhes. Antes da gente começar aqui, vale lembrar que o Dia das Bruxas está chegando e Fanta fez uma coisa bem legal aí pra celebrar esse Halloween, que é fantasiar as suas latas temático com o Dia das Bruxas. E além disso, eles estão trazendo uma novidade aqui, que é o Fanta Mistério. Você não sabe qual o sabor que é depois que você abre a lata. Se você tá afim de um mistério aí, de encarar essa aventura, você pode ir no Fanta Mistério ou então ir no tradicional. Fanta Laranja, Fanta Uva ou então Fanta Guaraná. Tem tudo pra você nesse Dia das Bruxas. Se você quer saber um pouquinho mais, você pode acessar o link que tá aqui na descrição do vídeo. Ontem foi confirmado que o ator Brandon Fraser vai ser o vilão do filme da Batgirl no papel do Vagalume. Contanto tem uma informação bem interessante aí, porque o antagonista desse filme foi trocado no meio do caminho. O vilão seria o mafioso Carmine Falcone e foi substituído pelo Vagalume. E o ator que estava negociando pra fazer o mafioso era ninguém menos que Sylvester Stallone. Vamos ver como esse filme vai ficar, então, tendo o Vagalume como principal antagonista, que é um vilão conhecido aí pelos seus poderes de pirotecnia que ele usava antes na indústria do cinema. O filme da Batgirl foi escrito pela Christina Hodgson, de Aves de Rapina, e o lançamento será feito diretamente na HBO Max. A série de TV Succession, um dos sucessos mais recentes aí da HBO, vai ter uma quarta temporada. A informação foi confirmada aí e, segundo o site Deadline, a série vai ter cinco temporadas no total. Essa série de TV sobre as disputas de uma família e pra ver quem vai suceder o patriarca num grande conglomerado de mídia americana, um dos grandes sucessos da HBO atualmente. Quem assiste Succession aí sabe que é um caso de amor e ódio e a terceira temporada está na sua metade e deve se encerrar ainda esse ano lá na HBO. Em entrevista à revista Empire, o presidente do Marvel Studios, o Kevin Feige, deu uma declaração interessante envolvendo o Homem-Aranha sem volta pra casa. Segundo ele, a Marvel não gosta muito de repetir vilões em seus longas metragens, é por isso que o Mistério e também o Abutre fizeram suas estreias aí nos filmes do Tom Holland, mas no caso de Doutor Octopus foi inevitável ter a volta do Alfred Molina. Segundo as declarações aí do Kevin Feige, ele cogitou ter o Doutor Octopus de volta, mas não teria outro ator pra fazer esse personagem que não fosse o Alfred Molina nas palavras do executivo. Isso obviamente não resolve a grande questão se os outros Homens-Aranhas vão retornar aí no filme que chega aos cinemas em dezembro. E olha só que declaração interessante do diretor James Wan, que é o diretor de Aquaman e agora também da continuação de Aquaman. Ele falou lá que The Trench, um filme sobre as fossas desse universo aí do Aquaman, seria na verdade um longa estrelado pelo Arraia Negra. Originalmente quando The Trench foi anunciado, muita gente especulou que o James Wan faria um filme de horror com as criaturas abissais de Aquaman, mas agora ele diz que esse longa seria na verdade estrelado pelo Ai Ai Abdul Matin II. A gente não vai ver nada disso acontecer porque a Warner Bros. suspendeu o desenvolvimento de The Trench, mas veremos a volta do Arraia Negra, inclusive com um novo uniforme, no novo longa do Aquaman, que chega aos cinemas em dezembro do ano que vem. E como já se esperava, a Legendary Pictures e a Warner Bros. confirmaram que Duna terá mesmo uma continuação. A produtora foi ao Twitter e soltou uma nova imagem promocional junto com a data, 20 de outubro de 2023, para a volta de Duna aos cinemas. A Legendary está aproveitando, portanto, a segunda semana de Duna em cartaz para convidar as pessoas a verem Duna no cinema e agora a continuação realmente está marcada. Vai estrear dois anos depois dessa primeira parte. Hoje aqui no Omelete entrou um vídeo novo, um Omelete TV, sobre o que a gente pode esperar da continuação de Duna. Então já assine o canal, aperta aí o sininho e veja também esse Omelete TV sobre tudo aí que a gente fala de Duna 2. E é isso, amanhã a gente tem mais um Omelete Per Drive. Nos vemos lá. Tchau.